Raízes profundas. Se você está aí de uma montanha para forjar o cordão mágico de blá 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 Ah, isso aqui eu vou ter que fazer viagem rápida Ah, eu não abri essa águia ainda? Bom... Ih, não tem viagem rápida para lá não, hein? Não dá, isso aqui não dá viagem rápida. Nem isso É, vai ser o jeito, vambora Aliás, eu já vou marcar no mapa a águia, porque provavelmente vai ser ali do lado, né? Enquanto isso a gente vai fazendo um tour por Asgard Colete a isa de uma montanha, os enigmas de Ivald estão nos itens de missão do inventário Quando chegar lá perto eu dou uma olhada Agora eu não... uai Ele entra sozinho, velho Eu não preciso colocar para ele entrar no negócio, não Deixa eu ver Deixa eu ver É porque o altar de oferenda É porque o altar de oferenda também dá pontos de habilidade É porque o altar de oferenda também dá pontos de habilidade E eu já estou aqui pertinho É ruim que eu vou pular, hein? Se bem que agora já foi Não, não tem nada aqui para baixo não Eu vou passar nessa oferenda aqui primeiro e depois eu vou logo em seguida para lá Ah, dá para fazer a tirolesa aqui, ó Ah, dá para fazer a tirolesa aqui, ó Que maravilha Vamos lá, vamos ver se eu tenho o que é necessário para fazer essa oferenda 30 pedras da lágrima de Wayne 30 pedras da lágrima de Wayne E aí eu tenho, acho que menos de 20 Bom, paciência, né? Vambora Segue a missão Não, tem que ser lá do outro lado Não, tem que ser lá do outro lado Ah, o que é adiantar pegar a tirolesa para um lugar que é totalmente o oposto Para onde eu quero ir Vamos lá Pula Tranquilo Se for água embaixo não tem problema Se for pedra aí é um probleminha Ele podia já cair automaticamente Da onde ele sabe que não vai tomar dano, né? Não desse espaço pequenininho Ah, vambora Acho que já foram mais de 100 horas de jogo Aqui a princípio não tem nada não, né? É porque essas lágrimas de Irm Eu vou coletando ao longo do jogo, né? Eu não sei Essas pedras podem ser... Não, mas não são pedras mágicas, não Vambora Meu objetivo é lá em cima Depois que eu abrir o mapa Aí sim é que eu vou... Ih, rapaz, tem inimigo aqui Ah, mas eu sou o Thor, né, velho Ah, esse aqui joga areia também, né? Nenhum deles me deu nada Vamos lá Pelo menos eu ganho XP É só 100 de XP, mas é alguma coisa Tira aí, mano Tira aí Tira aí, mano Uai Ah, tem que seguir, é? Tá bom Não dá pra eu subir nele, não? Eu tentei tá com a flecha O ignorante Já comeu sua porção de folhas verdes da Yggdrasil? Ah, acho que eles estão me levando pra aquele negócio lá, não? Vamos tentar Vamos ver se eles vão me levar lá pro coisa ou não Tá perto até Ele falou pra seguir, né? Vamos ver Parou de brilhar Pronto, tá brilhando de novo É, quer saber, eu já saí muito do meu caminho Ah, um terceiro Ah, então vai valer a pena seguir Caraca, olha o tamanho da montanha Eu vou seguir o azul ali O azul é o líder Ali mais um Tá esperando pra se unir Eu não sei Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que eu vou saber em breve Vamos lá, seguir o Alce, a reina do Papai Noel Bora, Bambi Chega logo no seu destino aí Porque... Eu não tô afim de andar pra sempre, não Provavelmente eles vão encontrar com algum outro, né? Aí quando formar um rebanho aí é que eu vou saber o que tá rolando E aí? Bom, eles tão dando a volta na montanha que eu vou ter que subir Pelo menos eu não tô saindo muito do meu objetivo Opa, tem outro ali, ó Ah, um baú Mais uma Pedra da Lágrima Olha o tanto que eu tenho que coletar Cê é doido Ah, mas tem duas Eventos do mundo Ah, interessante Tem duas missões secundárias ali Opa, dois pontos, ó Valeu muito a pena Ainda ganhou uma Pedra da Lágrima Mas tem esses dois pontos de missão secundária aqui Missão secundária é bom fazer porque Você ganha... Ah não, isso aqui é pra empilhar pedra Não quero não Vamos dar uma olhada no outro É chato pra caramba Depois eu vou fazer isso daí Fazer offline Isso aí não faz parte da... É porque dependendo da missão Se os transformes são mais simples Você já ganha um ponto de habilidade rápido E quanto mais pontos de habilidade, melhor, né? Esse negócio de empilhar pedra é muito chato Tem que ter paciência, demora pra fazer Ah, deve ser ali, naquele lugar ali Tá, tem uma pessoa ali que eu tenho que falar com ela Javi! Covarde! O que foi? Javi! Precisa me deixar passar Por quê? O que você quer com o Poço de Helheim? Voltar pra minha esposa, Runol Nosso vilarejo foi destruído Morri com meu machado Ela não Bom guerreiro Helheim não é lugar que deseja estar Eu te dei a honra de se juntar aos meus guerreiros Não seja volúvel Se fosse o seu amor, você moveria os nove reinos pra voltar pra ela Não liga pra nós, guerreiro Te desafio a um duelo Se... se eu ganhar, realize meu desejo Se você ganhar, me mande pra Hel por ser um guerreiro imprestável É uma luta injusta Não posso vencer E você não pode sobreviver Quem sou eu pra enganar Vigarista? Vamos, Javi! Você é imbecil e covarde? Conceda meu desejo, Palmo... Agora não Dizem meio exércitos quando você ainda cagava nas fraldas Vamos! Perca e tome seu lugar em Hel Acho que ele quer perder de propósito Ele quer voltar pra amada dele Sim, milord Ah, esse aqui é o portão pra Helheim? Ah, parece que tem uma coisa lá embaixo, hein? Ah não, é só... Bom, enfim, vamos logo pra nossa... Vamos logo liberar a Águia, fazer a sincronização Eu achei que já tinha feito todas as sincronizações daqui Eu fiz todas as sincronizações da Noruega, da Vinlândia e da Inglaterra Calma, primeiro eu vou liberar a Águia, né? Depois é que eu vou pra missão Aliás, deixa eu já ir aqui no inventário Não, inventário não, habilidades Vocês vão ver, ó Essa árvore aqui, ela não para não, ó Olha lá Coisa pra caramba O que é isso aqui? Cura em eliminação Não, eu queria cura automática Defesa com a mão Deixa eu ver Resistência do fogo Escudo pesado, não Aumento seu domínio Aumento seu domínio e não tenho espadas curtas Tá, beleza É estranho que não abre os outros, né? Vamos ver aqui no inventário o que a gente já tem Bom, nada pra melhorar Deixa eu ver O que que ele conseguiu aqui Eu tenho 8, velho, é pra eu ter 30 disso aqui Vai demorar um século Aqui Passos de um gato Final mufada, blá, blá, blá As missões são aquelas mesmas, né? Abriu uma nova? Corte, se depois eu vejo isso Vamos direto pra missão Aliás, missão, né? Vamos direto liberar a sincronização Essa daqui com certeza é a montanha mais alta Deixa eu ver um negócio aqui Tem umas bandeirinhas ali Às vezes tem coisa pra pegar, né?